Suavemente ela chega, zero defeitos ela tem Essa novinha, essa pequinha, nunca fez isso com ninguém Que bumbum e que ignorante, tô me sentindo importante Nesse beat acelerado, ela para, ela mira e joga bem fortão pro alto Ela acaba com a minha vida, apaixonei nessa novinha Ela taca, ela taca, taca o bumbum pra cima Ela taca, ela taca, 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 taca Ela acaba com a minha vida, apaixonei nessa novinha Ela taca, ela taca, taca o bumbum pra cima Ela taca, ela taca, taca o bumbum pra cima Taca, taca, taca pra cima Taca, taca, taca pra cima Suavemente ela chega, zero defeitos ela tem Essa novinha, essa pequinha Nunca fez isso com ninguém Que bumbum ignorante Tô me sentindo importante Nesse beat acelerado Ela para, ela mira e joga bem fortão pro alto Ela acaba com a minha vida Apaixonei nessa novinha Ela taca, ela taca, taca O bumbum pra cima Ela taca, ela taca, taca, taca Ela acaba com a minha vida Apaixonei nessa novinha Ela taca, taca, taca O bumbum pra cima Ela taca, ela taca, taca O bumbum pra cima Taca, 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 pra cima Taca, taca, pra cima TACA NO 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 TACA